Música Vai minha tristeza Diz a ela que Sem ela não pode ser Diz-me uma prece Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz Não há beleza Só tristeza Diz a ela que não sai de mim Não sai de mim Não sai Mas Se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos beijinhos Ainda não Do que os beijinhos Que eu darei Na sua boca Ainda não sai de mim Não quero mais Não quero mais esse negócio De você viver assim Pra deixar que esse negócio De você viver sem mim Se você disser que eu desafio o amor Saiba que isso em mim Provoque pensador Só privilegiados Tenho ouvido igual ao seu Eu posso apenas o que Deus me deu Se você desistir Se você desistir em classificar Meu comportamento de música Eu mesmo mentindo Devo argumentar Isso é vossa nova Isso é muito natural O que você não sabe Nem sequer presente É que os desalfinados Também tem o coração Fotografei você Na minha morefé Revelou-se A sua igual gratidão Só não poderá Amar assim Ele é o maior Que você pode encontrar Você com a sua música Esqueceu o principal Que no peito de desalfinados No fundo do peito Bate calado Que no peito dos desalfinados Sumbem e bate o coração O que você pode encontrar Todo mundo E eu me along Fichou a mulher A mulher Minha Minha E Passa Se Passa O que é isso? 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 O que é isso?